MÚSICA Mais uma vez boa tarde, tarde de quinta-feira, uma tarde espetacular, aliás como tem sido toda a semana, salto até São João de Deus, Santa Luzia. Mesmo aqui, em frente à memória, um monumento que marca a cidade de Angra do egoísmo e um monumento que marca essa rua e também a nossa sociedade e a nossa terra, eu não tenho dúvidas disso, é o Fernando Raposo. Assim o tratam, já o conhecíamos antes, às vezes, pronto, encontros e desencontros, porque na altura que eu trabalhava nos serviços, vinhamos aqui mais uma vez, agora há menos uma vez, porque a gente também vai mudando a nossa vida e os nossos rumos e a nossa rotina. E nesta rubrica de filósofos da rua, e porque há pessoas que a gente gosta de conversar mais do que outras, essa é a verdade, encontrei ocasionalmente o Fernando Raposo na rua e disse, é pá, um dia a gente há de ter uma conversa. E chegou o dia, foi hoje. Fernando, vai fazer 65 anos, tem 64, nasceu no mês de Natal, no mês de Dezembro, em São Miguel, mas o seu beijo, segundo ele, é aqui mesmo, aqui na Ilha Terceira. Fernando, para já voltar, tem um prazer estarmos aqui a conversarmos um com o outro e vamos começar por uma ponta. O Fernando, há pouco dizia-me aqui em off, veio de família pobres, mas muito com ação que não há muitas famílias. Famílias pobres e honestas, conheço a mim. Recebi uma educação muito bonita dos meus pais, por aquilo que eles não puderem dar naquela tempo, e depois tive que cativar isso ao longo da minha vida. Sou uma pessoa humilde, é assim também. É um ex-combatente também? É um ex-combatente da guerra, foi para o Tramar em 1971, fui furido em combate, com 6 meses de tropa, foi mais ou menos sofrido, levei um tiro na traqueia, que é assim mesmo, e passei deficiente nas forças armadas. Mas nunca deixei de trabalhar, sempre com uma pessoa, sempre trabalhei, sempre dutei pela minha própria vida, dutei pela minha e pelos outros, está bem. Eu também não gosto de ver ninguém mal, gosto de ver toda a gente, está bem, porque se der todos mal, eu também estou, está bem. Dependemos sempre daqueles que nos rodeiam, não é? Sim, é da gente que nos rodeia, porque a gente vai criando grandes amizades, a gente cria afeto, cria amor, cria carinho, a gente gosta de dar apoio, gosta de colaborar com as pessoas todas, às vezes a vida também traz-nos ao longo disto, também traz-nos muitas surpresas. Isto para mim é bem importante, é mal, é quando a gente dá, e também nem fica à espera de receber. Às vezes nem que seja um bocadinho de amor que a gente recebeu para trás é tão bom. É verdade. Porque o color humano é uma parte muito importante na nossa vida, quando isso deixar de existir. O que nós semeamos no dia-a-dia, mesmo sem querer nos receber, aos poucos este vai havendo uma retribuição simples e natural. Sim, mas quando a gente temos um bom coração, a gente às vezes, a gente tem um bom coração às vezes para os outros, os outros é que não têm um bom coração para nós. Porque a vida também traz-nos... A nossa sociedade está cada vez mais interessada e mais... Pois a nossa sociedade é assim, está cada vez pior porque isto também o nível de vida está muito complicado para geral, é para todos. Que isto, a gente se for ver bem, isto está tudo de pão para a boca e pouco, mal, está mal. As pessoas têm que lutar muito para trabalhar e para poderem ter a vida que estão, e a gente se não trabalhar e se não lutar, a gente não tem nada. Mas há muita gente que está à espera, como o pássaro fechado na gaiola, à espera que a gente meta-lhe a comida na boca, assim não chega lá. Não pode ser. E digo a muitos, como eu digo às vezes, é uma frase que eu repito muito, a gente o gado dá o peixe a eles para que não tenhamos o canilice para ele ir buscar. É verdade. É isso é que a gente tem que dar. A gente está a começar do... Para ganhar... Em vez de começar dos aluxestos. É, a gente tem que... Para a gente ter o pão de cadeia, a gente tem que escutar, que a maior parte das pessoas não querem lutar pela vida. Ele está aí sim. Estávamos, pronto, nas nossas conversas diárias, o Fernando diz... Eu vou tratá-lo para o Fernando, que é assim. O Fernando diz que o governo quase que paga para se malandrar hoje em dia. Hoje em dia, mas isto é... Os rendimentos sociais não se são, mas é verdade. Estão-se consolando, essa gente depois habitua o incesto da vida naquela e outra coisa, na trabalhar, nunca vão querer trabalhar na sua vida. São vícios que se vão adquirir. E depois são vícios que vão criando ao longo da vida e depois eu vou perguntar qual é os homens do amanhã. Eu gostava de perguntar mesmo a nível do nosso país, os homens do amanhã como é que se vão ser formados? É com essa sociedade, é com essa classe que não quer trabalhar, que não quer fazer nada? Será que o nosso país vai avante com isso? Não poderá ir. Poderá ir com gente que trabalha, com gente que luta, principalmente... A moral e os reais valores vão-se perdendo em detrimento dos interesses. Esses vão-se perdendo. Não só os interesses económicos, mas também os interesses políticos dos nossos daías. Vão... isto o dinheiro... Compra tudo. A nível do mundo compra uma parte. Não compra tudo. Não compra tudo. As coisas de Deus ele não consegue comprar. Exatamente, é verdade. Mas as coisas do mundo ele vai comprando. E enquanto a gente vê no mundo as coisas do mundo é que tem mais de 13 caos de Deus. A gente só se lembra de Deus quando estamos lá para as portas da morte. E não há nada. Eu até tenho um dilema que eu digo às vezes é muito assim. Há uns que lutem pela vida, há uns que lutem pela morte. Há uns que têm sorte na vida e há outros que não têm nenhuma sorte. Isto é um poema, isto é um quadro agora. Isto é um quadro, como eu digo às vezes é assim, porque eu digo isto a muita gente às vezes. Porque a nossa vida é o longo daquilo que a gente vai semeando, daquilo que a gente vai recebendo. Porque a gente às vezes semeia uma coisa e recolhe outra. A gente às vezes fazemos bem e a recompensa do bem é transmitida através do mal. O que é que nós temos que fazer? Discernir entre o certo e o errado e entre as pessoas mais e as pessoas... A gente, se tiver um bom coração, a gente consegue ultrapassar essas coisas todas. Porque Deus também mandou o seu filho à terra. Ele veio só fazer bem e semeiu o boi na terra e ele a seguir teve que recolher. Mas aquelas pessoas, Fernando, aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas que realmente só veem o que é mau à sua frente, nós também temos que fazer no nosso dia-a-dia a nossa seleção. Qual é a opinião do Fernando? A minha opinião é assim, nem uma pessoa que seja negativa, e que eu compara às vezes quase um psicopata às vezes, a gente também temos que lhe ajudar, a gente tem que lhe dar à mão. Se a gente não der à mão, este mundo acaba de ser um caos. A gente não se pode lembrar só da gente, a gente também tem que se lembrar dos outros. Às vezes nos pedem... Mas às vezes estão daquela maneira que não tem que os corra, quem lhes dê a carim, quem lhes dê a calor humano, quem lhes dê a amor, quem lhes dê a tudo. Mas às vezes precisem de tudo que eles não têm, nunca receberem. Vocês também não receberem, também não podem transmitir a ninguém isto. Isto é que é uma das causas dos nossos valores. E eu como se fui assim, fui criado, pobre, que eu andei a pedir para comer, não é até vergonhoso em ninguém. Eu até orgulho-me disso, que isso fez de mim um homem, fez de mim um homem para lutar na vida. E assim, daí eu ajudei-me tudo de bom. Dei-me um caminho de noite, para poder seguir. Eu também erro, que eu também tenho problemas. Eu não sou perfeito. Quem é que é o que for perfeito é o Ante Cristo. E eu sou assim, eu tenho que ser uma pessoa sincera, eu tenho que, na posse, tenho que ser transparente nessas palavras. A gente todos erra, até pensar a gente erra. Se a gente não for desta maneira e se não compreender como é que os outros estão, como é que os outros não estão, a gente não temos de fazer nada aqui. Mesmo até fazer mal a mim, já dei o braço a muitos e de me fazerem mal. Mas eu também digo, deixo também, em compensação também, dê-me coisas bonitas na minha vida que eu nunca esperava de ter. Tenho amigos, tenho amigas. Toda a gente gosta de mim. Há alguns que eu também compreendem que podem não gostar de mim. Porque também talvez não se fizesse tudo o que eles queriam que eu fizesse. Mas também a gente, quando dá tudo, eu também vou ter que interpretar ao lado contrário, perdemos tudo também. E há pessoas que às vezes, como nunca receberem tudo, não compreendem o que é amor, não sabem de dia o que é as coisas. Fernando, os Açores, podiam ser, os Açores e Ilha Terceira, podíamos ter uma ira melhor, podíamos ter um melhor arquipélago, se quem nos governa e quem nos rege os nossos destinos se descentralizasse mais e dividissem em igualdade de circunstâncias daquilo que há para dividir. Qual é a opinião de Fernando? A minha opinião é assim, eu sou uma pessoa que luto muito para a minha terra. A minha terra não é esta, a minha terra é outra de onde eu nasci. Mas aqui é que foi a minha mãe, aqui é que foi o meu berço, aqui é que eu fui o criado. Eu sou muito barrista para as minhas coisas. Eu luto muito, por exemplo, eu estou numa junta de freguesia há mais de 30 anos. Eu sou delegado numa junta de freguesia, eu luto muito. Você não é barrista pela cidade ou barrista pela ilha? Não, eu sou barrista pela ilha. Quem não vou estar a dividir uns da praia, outros de Anga. Não, somos igualdade, somos igualdade, somos uma ilha. E a gente todos, se lutasse todos para o mesmo ideal, a gente poderia ter coisas muito melhores. Se a gente fosse todos mais honestos, mais sinceros uns para os outros e lutasse todos para a mesma causa... Mais força de reivindicar o... Para a mesma coisa. Poderíamos ter mesmo... A gente poderia ter regalizos, bons, tudo. A gente poderia ter... O nível deveria poder ser muito melhor. Quem sei que não sou eu que vou mudar o mundo. Exatamente. E não vou mudar os hábitos de mundo e vou mudar a política, nem vou mudar as leis. Quem não tem poderes para isso, quer dizer mesmo, é só um ser humano. Não, a conversar, a conversar, eu e o Fernando, o Fernando disse que pronto, que isto começou na base das lajes, veio por aí abaixo e pronto... Veio por aí abaixo e isso acaba de ser um caos. As pessoas que depois por causa do dinheiro, isto é... A nossa juventude não tem emprego. Pessoas novas que não têm emprego, quer dizer mesmo, isto vai andando, 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 porque se não há trabalhos, não há empregos, não há construção, não há nada. Isto paralisa tudo, é uma bola de neve, de onde eu também estou inserido nesta bola. Exato, estamos todos inseridos. Estamos inseridos nisso e a gente acaba, porque se ainda tem para vender, como é que eu vou ir comprar, porque é assim mesmo, é assim. A gente, um não compra, o outro não vende, o outro não faz, e isto acaba... Quem não aceita as sugestões de povo? Eles aceitam e podem aceitar para o lado e não aceitarem para o outro, porque eles também são mandatos, que é assim mesmo. Eu também digo assim, ele não manda sozinho, a pessoa que está à frente de um governo não manda sozinho, porque os outros todos de roda dele também vão ter que tomar uma opinião, vão dizer, não, sozinho não podes governar, o nosso país na governação é uma pessoa sozinha. Só se chegam quando os interessa para o povo e para o eleitoral. Eu acho que a gente, às vezes, não somos um ser humano, somos números para eles. Eles vêm de olhar a gente como gente humana, como gente simples, como gente modesta, como gente trabalhadora que luta para os ideais até deles, para eles poderem olhar para nós. O Fernando, outro dia, outro dia não, já há uns dias no começo, nem sequer vou falar em nomes do que não interessa. Perante um governante, chegou ao pé dele e disse que isto não podia ser desta maneira. Não pode, não pode. Apesar de ser a cor do Fernando e a ideologia do Fernando. É, mas eu sou assim, quero ver, tenho que ter um grito de libertador, porque há muita gente que não fala, ou tem o corpo preso, ou tem o rabo preso. Porquê? Porquê se a gente estamos num mundo livre, ou acha que a gente estamos num mundo calmo? E às vezes, pô, eu penso é assim, porquê que a gente não podemos falar? Mas a gente, como semos, como é que quer dizer o nome, semos latins, a gente habituamos e acostumamos a qualquer coisa e quando a gente tem um problema, dá a impressão que eles arranjam um robsado próprio para pôr-nos na boca. Na altura certa. Na altura certa, temos ali calados, o robsado, quando está perto da cabela, eles metem outro e tem que para a gente se relar. Isto não devia ser assim. A gente devia ter todos um grito de liberdade para o Instituto. Até mesmo para eles compreenderem como é que o povo, como é que o povo luta, como é que o povo trabalha, as necessidades todas que estão. A gente vem mesmo, a nossa sociedade está assim, está pôr-te, está pôr-te, está fraca, está pôr-te, não tenho, não tenho. A gente vai se ver a quem? Roubar, matar, esfolar, canho. A gente vai roubar quem? Aqueles que não têm. Não podemos. A gente não podemos fazer isto. A gente às vezes vai ter uma pessoa que às vezes tem menos que aquilo que a gente tem. A vista de Fernando, a parte de tudo isto, é também a que vai fazendo os trabalhos aqui de... Pois, eu vou fazer, eu já estou reformado. Exatamente. Estou reformado, sou deficiente, a manhã das Forças Armadas. A esposa que anda mais aqui. A minha esposa anda por aqui também, eu vou entretenho-me aqui a fazer umas coisinhas que é também isto de Pará e Morroia, quer dizer mesmo, a gente ao menos temos que ser únicos à nossa própria sociedade, quer dizer mesmo, a gente tem que ajudar-se. Só preciso até chegar aqui uma pessoa que já fiz isso a muitas, como eu estou na Crija Melha, às vezes um colchão, uma cama, uma coisa qualquer, até molhas de graça e já forrou, sem terça algum que isso eu estou em face. O que é que leva o Fernando a integrar a Cruz Vermelha portuguesa? A delegação? Agora já não há delegação porque acho que acabaram com isto aqui em Angra, mais alguma coisa que... O que me leva a entregar é virar aí para aquele lado, eu sou uma pessoa assim, eu acho que isso nasce dentro de mim, eu tenho que dar uma parte de mim, bonito ao outro lado, que é para a gente acabar a perceber porque é que a gente viemos ao mundo, a maior parte das pessoas que vivem ao mundo são muito egoístas, só se lembrem de assim, não, a gente temos que se lembrar... Mas, ao Fernando, como é que acaba a Cruz Vermelha aqui em Angra? Não, a Cruz Vermelha não acabou. Não acabou? Então, em que termos é que temos agora a Cruz Vermelha? Pois isto agora, temos a Cruz Vermelha, a gente agora temos... A gente disse é como é que empurra uma semente nova, a gente vamos ter que lutar todos para um bem da gente todos, principalmente os pobres, a gente temos que estar ali e principalmente pedir para dar aos outros, não é para nós, é para dar aos outros. Mas, em que termos é que funciona agora a Cruz Vermelha aqui em Angra? Hoje a Cruz Vermelha, a gente disse é assim, a gente tem... Não há sede, há sede... A gente agora temos ali aquilo, não é, nisso que é uma delegação, aquilo é um... Uma coisa que qualquer que a gente não sabe bem ainda. Isso é um nome, mas agora neste momento... Exatamente. Não me lembro, mas temos uma pessoa muito boa à frente daquilo agora, neste momento, que ela também precisa de ajuda, que é assim mesmo, a gente todos precisamos de ajuda, porque a União nisso tudo é que faz aposto. A gente se todos colaborar, podemos ter até uma sociedade muito melhor, muito mais bonita para todos, para a gente ajudar principalmente às pessoas que necessitem, às pessoas que estão à espera... E grata às recordações de acontecimentos na Cruz Vermelha, o Fernando tem? Tem, tem muito boas, muito boas também, tem boas, também tem machos, que é assim mesmo, mas a gente, principalmente, a gente vai se lembrar de maneiras boas. A Drake, depois a Dor está ali, eu gosto de estar com o pessoal todo, aí tu o pessoal, camaradas espetaculares, gente que a gente, a gente dá uma impressão que a gente até se esquecemos que temos no mundo, porque a gente, temos um convívio sempre bom... Qual o papel da Cruz Vermelha? É fazer salvamentos? Pois o papel da Cruz Vermelha, aí há uns tempos para trás, se houvesse um a catástrofe, uma coisa qualquer, a gente está uns prontos, prontos a agir. Vinha lá, por exemplo, equipas de espelho ou socorro, tem equipas de salvamento, tem equipas de, para trabalhar no terreno também, montadas de tendas, isso tudo, para a gente colaborar, se houvesse um a catástrofe, tem que haver, a gente, por exemplo, é uma equipa de apoio, só de montar tendas e tudo para colaborar, para poder ajudar as pessoas. O fundamento da Cruz Vermelha é isso. É isso, neste momento está um pouco mais parada, vocês têm sempre a preocupação de se atualizarem, de fazerem... Sim, isto é um buísque nascer dentro da gente. Tudo isso, é isso. Não está ali à espera de troco de nada. Fazem simulacros para, pronto... Fazemos, já fizemos, muita vez, para a gente ter aquele exercício, para a gente poder... Um exercício depois, quando é na realidade, funciona da mesma forma. Não, não. Ou nunca é... O exercício, na realidade, já funciona de uma maneira totalmente diferente. A gente já vai trabalhar com o coração, não é? Exato. Já, então, a impressão que a gente, naquela ocasião, já tem o coração nas mãos. Porque a gente, quando trabalha, quando uma coisa é a brinquedo, uma maneira, isso é... É a teoria, é uma coisa e a prática é a outra. É a outra. Funciona logo de outra maneira. É engraçado. Logo de outra maneira. Eu acho que as pessoas que vão para a Cruz Vermelha, têm um buísque tão forte para lutarem por uma coisa, pelos ideais, às vezes, dos outros, a gente, às vezes, até se esquecemos de nós. Eu, às vezes, esqueço-me que tenho uma família. Dediquei-me muito a eles, esqueci-me mesmo. Exato. Gosto daquilo que é... Não sei, nem compreendo, às vezes. Mas a família compreende este rosto e esta... Compreende, acabou de compreender, porque isso é assim, eu tive como de quer, porque a gente, quando se dedica a isso, tem que ser de corpo e alma. Se não for de corpo e alma, a gente não está a fazer nada. Ex-combatente, Fernando. Pronto, já tivemos aqui, foi a bola que se elegeu, não foi na traqueia? Foi na traqueia, está elegeada na 5ª. Qual é a recordação que o Fernando tem do Ultramar? Isto marcou-me um bocado, marcou-me um bocado, isso tornou-me outra pessoa. Quanto tempo é que esteve no Ultramar? Eu estive no Ultramar mais ou menos à volta de um ano. Com oito meses de troco, isso aconteceu-me no Norte. Troco, mas pouco, porque isto marcou-me muito. Isto fez-me, eu acho que isto tocou-me muito dentro de mim. Onde é que esteve em Agola? Moçambique. Moçambique. Estive no Norte de Moçambique, estive em Cabo Delgado. Isto tocou-me assim... Trouxe-me recordações boas, mas também trouxe-me muitas mais. Como é que foi a recuperação do Fernando? Minha recuperação, eu fui para um hospital e tenho praticamente quase um ano de recuperação do hospital, porque tive que fazer um extracto de automeia, para poder respirar tudo por aqui. E depois, eu acho que nasceu outra pessoa dentro de mim. A guerra marcou-me, mas também fez de mim outra pessoa. Eu acho que me fez mais humilde, mais compreensível. E que me prendesse mais a coisas boas. Eu não sou muito preso às coisas do mundo. É isso, é isso que eu ia... Acabamos de dar mais valor à vida... À vida, à vida. E menos valor às coisas materiais. Às coisas materiais. E então, enfim, eu gosto de ter as minhas coisas, quer dizer-me, como outra pessoa qualquer que luta por elas... Mas não é essencial, qual qual for não. Mas isto para mim não é o principal. O meu principal é outras coisas. Principalmente, e também veria-me uma coisa muito forte, que veria-me as coisas de Deus. Que é para fazer bem aos outros. Não era tanto vered. Não era, não, não. Não era tanto vered porque há coisas que aparecem ao longo da nossa vida... O Fernando teve uma expressão, e não é a querer interromper, hoje muito engraçado, é que nada acontece por acaso. E nada na minha vida acontece por acaso. Até mesmo pessoas que aparecerem na minha vida, às vezes foi a maior leção que eu aprendi. Isto é como um puzzle que a gente tem na parede, que nos falta aquela peça. E teve que aparecer aquela pessoa para a peça se poder computar. Leva anos, às vezes, aparecer a peça. Ou semear para poder recolher. Para a gente se tiver à espera de semear para recolher... Nunca vem nada em troca. Nunca vem nada em troca. Ou se vem, só há quem nos possa dar. É Deus, às vezes. Ele é que nos pode dar isso. Não defende que nós temos um papel aqui na Terra que pode, porventura, voltar daqui a muito mais anos. Isto não é a primeira vez que eu estou cá. É isso que estava... A minha matéria é... É isso que estava... Agora o espírito, não. Eu sei que há muita gente que vai, talvez, ouvir isso, e vai dizer assim, olha, ele deve estar maluco, não está no seu juízo. Não, não, é... Há gente que também concorda com... Está a pensar em coisas que... Sim. Pou além. Mas é, se não houvesse o espírito, não havia matéria. Aquelas sensações de déjà-vu que nós temos, tem alguma... Tem, tem a ver com outra vida que a gente tivemos. Tem tudo a ver com outra vida. Que a gente, para poder ter estes déjà-vus, teve que haver outro, no outro lado do passado, que a gente, não é a primeira vez que voltamos à Terra. E sei que há muita gente que vai começar a dizer, o gajo não está bom, o gajo está maluco, o gajo é completamente doido. O gajo é um psicopata. Isso foi como a cada vez que o Fernando disse o que quis na frente do governante e te perguntaram se estavas maluco. Dê, mas não estou... Não, estou discreto. Agora eu tenho bem luz, estou bem discreto e eu sei o que é que estou a dizer. Porque se não soubesse, não para lá. Exatamente. Eu posso dizer assim, tem pouca cultura em estudo, mas a cultura, isto que eu tenho dentro de mim... Não se aprende na universidade. Não se aprende na universidade. Não. Isto é uma das coisas que Deus é que dá mesmo ao ser humano. E muitas vezes pergunto-me assim, onde é que lejo isto disso? Está escrito aí aqui na minha cabeça. Portanto, se tem aqui na cabeça, não há livro nenhum que tenha escrito. E o que se sente e se transmite não se aprende, não é? Não se aprende. Não se aprende. Não se aprende. Estas coisas são coisas... Também não é para toda a gente. Porque se fossem todos iguais, isso o mundo era... A gente ia gostar todos da mesma coisa, todos iam querer a mesma coisa. É verdade, é verdade. Mas como eu digo muitas vezes, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu estudo muito, eu gosto muito, principalmente estudar as pessoas. Eu gosto muito de estudar as pessoas. Porque cada caso é um caso diferente. Eu vou ajudar muitas pessoas, vou tratar de pessoas. Às vezes chego-me aqui e tenho um deficiado, ou tenho um pé, ou tenho uma perna, ou tenho um pescoço, é isso. Eu faço isso. Ah, eu não sabia. Faço isso já há bastantes anos que eu faço isso. Gosto de ajudar as pessoas e a troco... Não, eu vou te pedir só que não te puxo o cadeirinho para trás, senão daqui a pouquinho estás fora da máquina. E ainda faço isso, faço isso a troco de nada. E nunca fiz isso por dinheiro. Por isso eu digo que eu gosto de semear, para um dia poderei receber coisas bonitas do outro lado. Não é desplopos, pôs, a quem é passo. Não, não, é semear para vermos o que é que aquela árvore vai dar um dia, sem esperarmos que ela... A gente, por isso é como uma flor que a gente tem, a gente se não meter água na flor, ela não terá vida. Portanto, eu tenho que meter água que é a própria vida que eu tenho que semear. O Fernando é uma pessoa perfeitamente normal, tem a mulher, tem filhos... Tem três filhos, já tem uma neta, uma neta que eu adoro tanto, que é assim, que é assim mesmo. Exatamente. Os miúdos também nos ensinam coisas. Ensina-me, ensina-me. Eu gosto muito de crianças, que é assim mesmo. Eu gosto muito de ouvir os miúdos a falar, eles vêm com coisas assim de repente. É verdade. E eu às vezes fico assim, olhei no meio tempo, se eu fosse assim, eu era um super-tutuado. É verdade, é verdade. A gente, eu acho que era uma inteligência maior, porque as crianças hoje em dia são muito espertas. Mexem computadores, em telemóveis, mexem tudo e a gente fica assim a olhar para eles e assim... E respondem-nos, e dão-nos respostas que nós... Não, eles respondem antes sequer da gente fazer a pergunta. Porque as crianças hoje estão evoluídas de uma tal maneira que eles falem que a gente, que a gente às vezes, no nosso tempo, a gente também era assim, a gente tinha medo de tudo e de todos. Ou era o respeito que a gente tinha... Era o respeito. Eles hoje são testemidos. Hoje é totalmente diferente. Mesmo a nível da nossa sociedade está tudo... Mudou tudo, tudo. Isso foi tudo de um extremo ao outro. Isto foi do 8 para o 80. O que é que falta à nossa terra? Eu acho que à nossa terra faltava muita coisa nela, muito... Não era só na nossa, era no mundo. No mundo. Eu acho que o mundo está coberto de maldade. Coberto. Isto é a ganância, é o outro... Vamos tomar o exemplo agora das religiões, que uns ganham, os outros perdem, mas também querem... A gente também tem que perceber que isso tem que ser assim, a gente também tem que... Isto é uma volta de ilhaste, que a gente calçámos. Tem que esticar para o lado que a parte mais forte é que vem sempre. A gente já sabe que os nossos políticos funcionam assim. Mas é interesse... Se não viesse outros, se vinham outros, é igual. Pois é só os interesses cá, porque a gente quando luta para bem de um partido e para bem de um país e para bem de uma nação, a gente tem os nossos ideias. Eu não critico os políticos, nem gosto de falar mal deles, porque aquilo deles também, que é assim, eles têm que passar também aquilo na sua própria vida. Porque eles se viessem bem, os seres iam sempre, pá, para isso, afinal estava escrito e tenho que passar a isso. Tudo o que tiver na nossa vida é escrito. Isto é uma coisa que a gente temos todos que passar. Estou como Judas, tentou o Jesus, teve que passar aquilo e foi o primeiro homem no mundo a infecuar. Teve que passar aquilo na vida. Porquê que escolheram aquilo? Tinha que ser ele mesmo, pôs. E a gente não pode fugir. Se a nossa vida é escrita, a gente não pode fugir dela. É feita assim nesta maneira. Acredita que a nossa vida é escrita ou nós é que vamos escrevendo ao longo de cada dia? A gente pode ir escrevendo ao longo de cada dia, se a gente tiver a capacidade para conseguir se portar e conseguir saltar por cima daquilo. Se a gente não tiver, a gente tem que ir da maneira que ela está escrita. Que há pessoas que só vão ao sabor da maré. Ou só virem tomar a folha do álbum, só viram para o lado que faz vento. E a gente também não podemos brilhar e não podemos dizer que sim a tudo. Que a gente também dizer que sim a tudo também temos a ser postiquetes. Mas o ser humano tem a capacidade de alterar o trajeto da sua vida. Tem grande capacidade de alterar o trajeto da sua vida. E o pior é que a gente quando vê gente pobre, gente humilde, gente que precisa de que a gente lê a mão, é aí a quando se vir às costas a eles. E esses é que a gente não devia vir às costas. Às vezes uma pessoa pobre e humilde, às vezes tem filhos grandes, inteligentes, com sabedoria enorme. Às vezes o único é só os filhos dos senhores ricos, que são inteligentes e que são espertos. Não. É verdade. É o ser humano. E se esquecem que existe o ser humano. São despreteciados. São despreteciados. Há anos atrás e não só ainda, hoje em dia são despreteciados, porque não há o poder económico para estudar e aprofundar o seu dom, não é assim? Não sei não. É o dom que vem com eles, mas sei que a própria pessoa. Era o que foi na verdade. E isto é que a gente... Falta humildade a alguns médicos e engenheiros e pessoas da nossa sociedade. Hoje em dia, caso hoje em dia eles tirem um bom curso, torrem-se arrogantes. Isto é mal para a nossa sociedade. A gente se viu um ético, ou um advogado, ou uma pessoa qualquer, eles falam que a gente nem que a gente seja o bicho mais baixo. Não podemos... Isto não pode ser assim. A gente tem que ser humildes para as pessoas. Podemos falar com educação, com princípios, ou ter caráter, ter tudo. Não perder os nossos próprios valores, porque a gente pôs cá fora, a gente pôs critica tudo. Exatamente. A gente olha... Da maneira... O que fez ele subir àquele ponto, chegou ao último extremo. Pôs a gente no céu. O que fez subir foi algo, há um poder económico que o outro não tinha, mas não lhe deu nem humildade, nem educação, nem soube, nem pronto, nem discernimento para poder ver o certo... Subiu um nível, mas desceu o outro todo. E foram os princípios, caráter, humildade, educação, tudo. Isso falhou. Falhou porque foi? Falhou porque há algo mais forte do outro lado, que se chama a parte monetária do ser humano. Exatamente. E depois esquecem-se que existe um Deus que é que domina tudo. Ele é que nos domina. Ele é que nos dá o sopro da própria vida. A maior parte das pessoas esquecem-se. Primeiro é o jovem do mundo que está em primeiro lugar. Eu também tenho. Sim, sim, sim. Eu não posso negar isso, porque eu também que é porque eu me gostei, mas eu tive que lutar para poder ter. Há muita gente que não lutou, teve tudo de mão beijada. E isto, pois não sabem, não sabem ainda os valores, não sabem como é que chega à casa. Hoje em dia a gente compra às vezes os sons dos nossos próprios filhos. Ali ainda não passou na bicicleta, no computador, no telemóvel, a gente pôs em casa. Exatamente. Eu tenho que saber como é que é que eles chegam à casa. Lutar pela própria vida. Isto é que era tão bom. Porque eu também comecei no voinho, comecei a trabalhar com 10 anos. E por causa disso, eu acho que não era uma obra infantil. O pai do Fernando nunca comprava grandes sonhos ao Fernando na altura. O meu sonho foi eu ter que lutar para hoje. Ele não podia dar. Era tanto, diz como é que ele ia dividir para a gente todo. A gente se tinha um pão para dividir para dois, veja lá o que é que cabia a cada um. Era um bocadinho de alfateia. Porque antigamente a gente brigava para não comer. Os brigam-se para comer, eles não querem comer. É tudo ouvir-se mais. É porque tudo na própria vida é tão inverso. Por isso eu digo a muitos, o inverso do amor torna-se um alto. O inverso do colar torna-se escuro. O inverso do dia torna-se a noite. Muita gente não sabe, porque a gente todos temos um inverso. E só se lembram, às vezes, de Santa Bárbara, quando faz trabalho, já conta mal. Ou só se lembram e me deixam, já conta doentes. Mas aí já é tarde, às vezes. O Fernando há 20 anos é diferente do Fernando agora, com o conversar com os amigos, o passar a isto, o passar a aquilo. Eu agora já falo de uma maneira totalmente diferente. Era assim, eu também era novo. Era impulsivo, era impulsivo. Era impulsivo. Sempre uma pessoa muito impulsiva. E depois a gente, a própria vida, vai-nos dando muitas leções, vai-nos fazendo a gente mais brantes, o coração se torna-se mais mau, é assim mesmo. É verdade. Com o ideato, a gente já não tem as mesmas defesas quando ele tinha 20 anos. Agora é totalmente diferente. Até mesmo até para comer, a gente já quer escolher uma coisa melhor. Naquele tempo, era o que? Se em cima da mesa, a gente comia tudo. Até o outro do lado, se não abrir os os olhos, a gente comia a comida dele e ele ficava assim comendo. Não, porque o tempo era assim, hoje em dia não. Hoje em dia eles têm tudo, tudo de mão beijada e mesmo assim o que está em cima da mesa dizem, opa, oh mãe, é isso e não quer. Eu quero é isso e isso e isso. Pelo amor de Deus, como é que vai ser assim? Fernando, qual é o hobby do Fernando? Qual é o... Vou dar-se o exemplo. Eu jogar horas às cartas ou ir pescar. Tem um hobby que faça... Olha, eu... Ou não tem nada... Eu há uns anos para trás ia comprar um bilhar. Eu gosto muito de jogar. Para já sou uma pessoa muito caseira. Gosto muito, tenho casa. Eu compreendo que às vezes não estou ao pé da minha família. Sim, sim, sim. Imagina, para não estar ao pé dos meus, estou ao pé dos outros. Que é para os poderes lá, dar os esportes. Eu compreendo. Podia estar mais tempo ao pé da minha mulher, ao pé dos meus filhos, mas não. Eu acho que perdi a maior parte do tempo da minha vida de roda das outras pessoas para as bebidas. Mas é também compensação. Há coisas que também se destruem dentro de mim, que é isso mesmo. Ao longo da vida, há coisas que a gente constrói, outras que a gente destrói. Exatamente. Eu não tenho, assim, na sua pessoa de... Pá, gosto de tomar carros, que é os meus confortos, porque a gente tem os nossos confortos. Para a gente se soltar por ele, a gente tem que ter os nossos confortos. É lutar pela vida. Eu sei o bolharzinho para dar um... Gosto do meu bolharzinho lá, ou vejo para cá, se aparece um amigo e joga um bocadinho ou mulher, se não estou aqui fechado. E vai sentando por aqui. Entre as oito da manhã, sai a meia-noite, se eu preciso, estou aqui fechado. Dá-se uma saída, conversa com um amigo ou outro. Ah, converso com um outro, vou ao café, estou ali um bocadinho, não somente de embolados nessas coisas, é de casa para o trabalho e trabalho para casa. Não gosto de bebidas, aos poucos. A gente vai concluir a nossa conversa. Foi pronto, demos um saltinho aqui até Santa Luzia. Eu acho que todas as pessoas têm sempre palco para transmitir e para ensinar e para transmitir e essencialmente... E também já aprendi com muita gente, principalmente com pessoas mais velhas aprendi. É verdade, é verdade. Que é bom a gente aprender. É verdade. Aprendi e saber guardar o que é bom. A gente às vezes também guarda o que é bom. Filtrar, filtrar, mas temos que filtrar, filtrar. Mas a gente se trabalhar com, sei lá, com honestidade... E de coração aberto. E com o coração aberto a vida torna-se totalmente diferente. Mais fácil. Mais fácil. Meus amigos, um grande abraço, um bom fim de semana que aproxima-se e até uma próxima oportunidade. Fernando, muito obrigado. Ok. Eu estou através de teres que ser. Muito obrigado.